Galerinha, e aí beleza? Vamos fazer um teste de boleia comigo aí? No Scania? Vamos viajar? Pois é, tô precisando contratar uns motoristas aí Pra ver se o cara sabe dirigir, né? E aí? Já deu uma olhada nos pneus? Pra ver se não tá careca? Já deu uma olhada nas molas? Já deu uma geral na carreta? Já olhou, viu a parte elétrica da carreta? Já viu os rodoar se não tão vazando? Você viu se a carreta tá engraxada? Você deu uma conferida na elétrica? Pisou no freio? Pediu pra alguém olhar lá atrás? Deu uma olhada por cima? Você já olhou o óleo? Já olhou a água do do sistema de arrefacimento do veículo? Vamos ver aqui Ah, vamos olhar a água Você já olhou o nível de óleo de embreagem? Você já olhou o nível de óleo? Já puxou a varetinha aqui pra ver como é que tá de óleo? Tá bom então, hein? Você tá ficando esperto Deixa eu fechar aqui Você já verificou se tem disco de tacógrafo pra viajar? Você tá levando umas lâmpadazinhas de reserva? Caso queimar alguma na estrada? Você já olhou se tem macaco? Chave de roda? Você já testou o limpador de para-brisa? Vê se tá funcionando? Já testou as luzes? Então tá Se você já olhou tudo isso Você já drenou a aguinha do filtro? Isso Vai lá Drenou com o motor ligado lá Senão você vai fazer dar uma entrada de ar aí dentro, tá? Aí você vai ter que vascular a gabina e sangrar pra poder tirar a entrada de ar Você já Deu uma conferida nos polos da bateria ali Vê se não tá muito oxidado Já abasteceu? Hum Tá ficando esperto Engraixou a quinta roda Então Já deu uma olhada por baixo Você tá levando lâmpada Ah, peraí Vamos Vamos Encher o Bujãozinho de De água do Do radiador Do radiador Não Do Sistema que limpa O O para-brisa, né? Tá bom Já olhei os faróis Disco de tacógrafo Você tá levando Lâmpada extra Você tá levando Então tá bom Então tá bom Vamos Deu uma olhada Na lataria Então tá Macaco Chave de roda Vamos pra dentro Agora do caminhão E aí Trocou o disco Ajeitou a posição do volante Ajeitou os espelhos Colocou o cinto Verificou os documentos Do veículo Documento da carreta Trocou o disco De tacógrafo Então tá bom Já tá quase lá E você Como é que tá Pra viagem Tá levando Os IPIs Tá levando Ali um Comprimido Pra dor de cabeça Tá levando Roupa Então tá bom E os seus documentos Estão em dia Sua carteira Tá em dia Seu MOP Tá em dia Hum Então tá bom Tá corta Funcionando Opa O limpador Para-brisa Tá funcionando As palhetas Tá funcionando O vidro Não tem trinca Não tá richado Alguns clientes Não deixam entrar não A GM é um Que não deixa entrar Com o vidro quebrado não Não tem vazamento De óleo Por baixo do caminhão Você já regulou O freio Você já olhou As lonas de freio Já testou Toda a elétrica Do veículo Tá preparado Já olhou O óleo Viu Tem macaco Tem extintor Tem chave de roda Embora Talvez você nem vá usar Sempre vai precisar No borracheiro Mas é Equipamento Obrigatório Você Você já conferiu Todos os pneus Tá tudo certinho Tá com os pneus Em condições de rodagem Carreta Tá engraxada Não tem nenhum vazamento As molas Tá tudo ok Os freio Tão tudo ok Os pneus Tão ok Então Tamo quase lá Beleza Você já tem o contato Da empresa Que você vai Descarregar Você tem o contato Da nossa empresa Os telefones Das filiais O telefone Do gerente O telefone Do chefe Da oficina O chefe Da logística Ah Você anotou tudo Numa cardenetinha Então você consegue Contato com qualquer um Você tem os telefones De emergência Polícia rodoviária Corpo de bombeiro Guardadinho com você Bom Então você é um cara esperto Então tá aí gente Vamos viajar Vamos fazer o teste Vamos viajar E É muita coisa gente A gente sempre acaba Esquecendo alguma coisinha Mas isso aí é praticamente O básico Pra você ver Óleo de freio Óleo hidráulico Óleo de motor É Água Do sistema De arrefecimento Do veículo Ou seja Água do radiador Sempre procurar Conhecer o veículo Que você vai trabalhar Ou que você vai fazer Um teste Pra que você Não se perca No dia que for fazer um teste Saber onde é que Coloca o óleo Onde que vem O nível do óleo Onde que coloca a água Onde que abre o capô Pra você não ficar perdido É bom conhecer o veículo Por isso é bom ser curioso Sempre saber como funciona O sistema De cada veículo Valeu galerinha Um abraço aí Um abraço aí Um abraço aí Um abraço aí Um abraço aí